Bem, chegou a minha encomenda do Santuário dos Elefantes do Brasil. Vamos fazer o unboxing, né? Só pra gente ser modinha também. Bom, o pacote acabou de chegar agora. O gato já veio dar uma conferida. Ajuda aqui, Plê Plê. Muito bem embalado, viu? Olha, vou precisar fazer um esforço assim pra abrir aqui na linha delimitada. Pronto. É, os caras embalaram bem, cara. Olha só. Poxa vida. Vou botar a câmera pra esse lado aqui. Aqui, aqui. Passo com bolha. E a minha caixa. Tá aqui, ó. Poxa, eu pedi faz poucos dias. Olha que coisa linda. Tem o QR Code também, mas o meu tablet não lê QR Codes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrindo então. Pô, a caixa, vou guardar a caixa pra alguma coisa de... Bonita que é, né? Não é assim... Caixa de abrir e jogar fora. Ela vem dentro de um saquinho. Abrindo. Barbaridade. Mas que coisa mais linda, cara. Olha só. Uau, cara. Olha isso. Cara, que coisa linda, cara. Então, né? É uma garrafa térmica, tá? Que mantém, assim, com muitas horas. 20 horas parece a bebida gelada e a quente algumas horas a menos, né? Ela é feita lá do Santuário de Elefantes do Brasil, né? Que fica lá em Minas, Goiás, lugar lá pra cima. E aí é beneficente, né? Dos produtos lá que eles vendem. Tem um monte de coisa e tal. Então tu compra e é pra ajudar lá todos os elefantes resgatados deles. É uma coisa bem bacana. Vou deixar o link na descrição, né? E aí eu comprei pra poder usar no treino. Né? Porque é aquela coisa. Lá tem os bebedouros. Mas aí, bah, covid. O povo botando boca lá e tudo mais e tal. Poxa, que bacana isso aqui. Tem essa tampa aqui com coisinha pra não perder. Pra não perder a tampa, né? E uma alça que tu... Pra levar, né? Essa parte de plástico aqui, essa parte tem uma cobertura e tem um aço duplo. Conforme a descrição lá do produto que eles tinham feito. E... Enfim, né, cara? Eu... A maneira ali de ajudar é chicar a dica ali pras outras pessoas e tal. Esse aqui é um dos modelos da garrafa. Tem vários. Tem garrafa maior, inclusive. Esse aqui eu achei mais adequado pra mim. E achei muito bonito lá o desenho da... O desenho deles, né? Então é isso. Mais... Mais um unboxing aqui, né? E... Libertação animal.